Vamos lá então, mais uma partida de Judo. Tem poder madeira. Agora tá em 7-0, hein? Agora a porra tá solta. Nossa, fica tão diferente o barulho. Tipo, sem os coelhinhos, né? Bugou, né? Bugou meu olho aqui. Ah, mano. Beleza. Ah, vou pegar aqui do... Nossa, eu te odeio tudo da minha alma. Nossa. Nossa, eu odeio muito. Ô, troca de cor aí, velho. Ah, mas você tá ligado que não é patch. Ih, tu tem? Já manda ali. Ah, eu sabia que vocês tinham. Nooo. Ah, eu odeio muito. Ah, não tô nem aí. Eu vou tocar com alguém mesmo. Pior, né? Tem 7-0, né? Ah, o patch... Cara, para de bloquear. Mano, eu tô gravando essa partida depois daquela que o Bruninho crashou o jogo. E o patch tá literalmente me bloqueando, cara. O dia inteiro, cara, me bloqueando. O cara não dá moral, velho. Ué. Devolve aí, filhão. Nossa. Eu devia ter sacado essa merda, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém tem 7-0, mas... Não, o patch, eu tô no cu. Deixa eu ver se jogar também. O cara... Ah. Vai para o Linho. Sem pressão, mano. Sem pressão. Sem pressão. Não, cara, é pressão do 7-0. Ainda bem que inverteu, velho. Mano, inverte de novo, velho. Meu. Cara, eu só me fodo nesse jogo, mano. Ah, que que é isso, cara? Eu vou desafiar, mano. Eu quero ver essa partida. Ah, Netinho. Meu Deus. Meu Deus, o cara começou a jogar hoje o jogo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, a gente tá de uno, mano. Como assim, velho? Alguém pega um 7. Oh, deu um ano para o Z. Tu não ganha, patch. Tu não ganha. O quê? Se ele tem o mais 4, gurizada. Não. Ah, não entregou, velho. Não. Tu não ganha, patch. Tu não ganha. Tu não ganha. Tu não ganha. Não sei jogar lá, né? Chora aí. Chora aí, patch. Tu não ganha. Tu não ganha. Meu Deus. Vamos mais uma, vamos mais uma. Essa foi muito rapidão. Mas, tá bom. Não, mano. Peste, tu não ganha esse jogo. Tá, próxima vez que me chamar e o sua 7 estiver aí, eu não jogo. Muito bom, velho. Eu tô me engasgando, até. É muito esse patch. Por que eu não tô do lado? Nossa, tá aí. Olha o cara que é de nada. Nossa, agora eu vou dar muito block no patch, mano. Oh. Eu nunca te fiz nada. Não, imagina. Não. Imagina. Por que eu já meti no cara só meu block? Não, nas cinco últimas, tipo, é. Nossa. Oh, patch. Só segura aí. Nossa. Vagabre, se não tem vermelho. Quê? Vagabre, se não tem vermelho. Só pra avisar. Vai, vai. Tu tá de hack, velho. O cara tá de hack. O cara tá de hack. O pet tá de hack. É o bait. É o bait do bagabes. É que o pet, ele vê, tipo, a colocação das cartas na mão onde sai, tá ligado? Deve ser isso. Não, não vejo. Não, imagina. Não, porque ela fica embaralhada. Caraca, que é um jogo. Chato, hein, mano. Ah, meu. Eu não jogo nunca, finalmente. Ninguém tem 7-0 aí. Vai acabar muito rápido, hein. Vai. Nossa, eu esqueci tu 7-0. Quase que eu fiz mesmo. Ih, então pesca aí. Não, beleza. Eu acabei de falar. Não, não. Se vier em mim, eu quito. Sim, mais dois. Nossa. Eu ia ficar muito bravo, velho. Ah, meu Deus. Nossa, eu pesco um, mano. Sim. Ah, mano. É que antes eu não tinha, né? Opa. Eu tava com a mão fora do teclado aqui, quase que não deu. 1-0. 1-0. Ah, meu Deus. 1-0. 7-0. Minha mão não tem como ganhar. Não. Ah, não. Eu disse que minha mão não tem como ganhar. A minha também. A minha é pior. A minha também. A minha tá igual a tu, Pet. Droga. Os caras nem sabem como é que tá. Girando e rodando. Ah, não, velho. Velho. Nossa, obrigado. Olha. Opa tem o mais 4. Não, não. O pet tem o mais 4. Nossa. É nóis. O pet tem o mais 4? O pet tem o mais 4. Ah, não, velho. O pet vai ganhar. Nossa. Se pet ganhar, eu saio do meu canal. Eu deleto o meu canal. Toca o pet. Eu, tio. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não, deixa o pet ganhar. Mete o vermelho. Ah, não. 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 É nóis. Eu desculpe. O bagabes tem 7, velho. O bagabes tem 7. Devo ter sim. Só segura aí, Pet. Isso. Isso. Nossa. O usuário tem mais um vermelho. A outra dele é um vermelho também. Tem certeza? Sim. Tem, sim. Ah, não. Tá roubando. Ah, não Ah, não Para, chega, cara Não, agora acabou Alguém vai deletar o canal Não se esse vídeo não foi pro ar, né Só que foi o pet que ganhou Não, o pet ganha, eu não vou botar nem foda dentro Cara, é muito rosturoso Esse jogo vai dar um Meu Deus, cara Caralho, mano Ah, não, véi Não, 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 não Já começou, não Já emenda, já emenda Opa, eu Opa, eu O bonito emocional, já emenda, já emenda Opa, eu Meu Deus Opa, pet Olha, o pet até tem uma outra cor melhor pra jogar Mas só toma teu block aí Fica quieto Ah, mano Cara, ele tem mais dois, mais dois, um, mais quatro Ele já usou o block Ah, véi Tá muito tunado aquela mão, véi É muito ladrão Ah, eu vou usar tudo aqui que eu tenho Porque a mão tá uma bosta Eu quero trocar logo Nem deu tempo de ouvir as cartas Olha isso, véi Ele tem dois, mais dois e um, mais quatro Só tem uma carta normal ali, tá ligado Nossa, que merda de mão Ah, não, véi Eu não fico um segundo com a mão, cara Não é possível, cara Ela falta... O pet tem dois, mais dois, azul E é um sete, um sete verde Então o pet... Ele tem um sete, mais... Um, dois, mais dois e um, mais quatro Olha que filha da puta, cara Hoje não, hoje não, hoje não Pode desafiar todas as letras Ô, velho Eu odeio vocês, mano Pode desafiar Ele tem... Ele tem... O cara estraga muito Ah, você vai ter que pescar, né? Meu Deus, perdeu Ah, não, não fala, não fala Nem fodei Pode desafiar Eu tenho o desafio Caraca, velho Ô, tu tem problema mental, não é possível Ele tá fazendo de propósito O Bruninho é muito desumano Eu sou desumano, cê vai ver Anota aí que eu sou desumano Anota aí Não deixa mais o Bruninho jogar, velho Pelo amor de Deus Seis? Nossa Eu senti uma sagacidade daquelas cartas É a jogada do Milênio, né? O Bruninho se achandou o jogador Eu falei, cara Ah, cara Se trocar de cor Invertendo Eu vou ficar bora O que eu sei que tu tem? O patch tem uns 25 mais 2 azul Ah, não, cara Ah, cara Eu não jogo mais Deixa Não, não Fodeu Ah, cara Ah, não tem como Não tem como Ai, caraca Não tem Ai, caraca Não tem como competir O patch vai ganhar Isso Isso Não vou deixar o patch ganhar de novo, não Para, cara Ah, eu não jogo as 15 rodadas Ah, o Bruninho Não, o Bruninho é muito idiota, cara Cara A desumanidade está começando, gurizada Eu não jogo as 5 mil rodadas, mano Ai, quero que saber Caraca, só tem verde Tio Pesca 6 aí, fica quieto Cala a boca aí Tranquilo Ah, cara Não, o Bruninho só tem inverter Caraca Não, não, não Tranquilo aí Ah, não Pega as cartas lixas aí, patch Eu desisto, cara Ai, ô, na moral Põe no seu cu Pega do bagado Muito obrigado Ô, eu só queria isso, véi Ah, não, véi Ah, não, véi Ó, se vocês vão de novo Vou bugar o jogo, véi Só vou apertar a técnica Beleza Beleza Inverte Inverte Só inverte, véi Hum Nossa, o jurei aqui tem um porra O não Deve ser isso, véi Ah, não Entregando, cdex, cdex O que cdex não tem, não, pô? Opa Nossa Ah, não Ah, mano O gruninho vai ganhar O gruninho vai ganhar Pede ct mais dois Pede ct mais dois Vem Vamo lá Não, para Não Não, não Vai Chupa Chupa Vai 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 Não Ah, tá, não é pra mim, né Nossa Eu amo vocês, gruninhos Acho que a ameaça É o cara, véi Ah, deve ser eu, sim Ah, beleza Dá pra pensar uma casa Ah, não, véi Ah, eu entreguei É nóis, véi Não, não, não Nossa Foi por pouco Nossa A pressão tá como agora A desumanidade não vai ocorrer Ah, não O brininho caiu O brininho caiu O brininho caiu O brininho caiu vivo Ah, velho Pelo amor Vamo continuar com o comilão Olha, é gordo, cara Fizeram um bote gordo ali Ué O bote vai ganhar pra mim A desumanidade vai ocorrer Ah, não, eu tô desistindo Esse bote joga mais que o brininho, velho Olha o bote Olha isso Olha isso, cara O bote tá muito Olha o bote Olha o bote Olha o bote, cara Eu tô com certeza que ele tá roubando O bote tá roubando, mano Que que é isso, cara? Meu Deus, ele tá roubando Eu quero ver esse finalzinho, velho Eu não logo faz três soldados O bote deu entrometer-se em cinco vezes Ô, bote, vai ganhar Beleza Caramba A desumanidade, gurizada Mano, bote, joga aí, velho O bote ganhou O bote ganhou Não, não ganhou Eu não chego, velho Quase Não O bote ganhou? Ganhou? Não, eu achei que eu tinha mesmo Eu acredito O que será que ele tem agora? Mano, não sei, velho Eu odeio muito esse bote, velho Não Eu odeio O bote tá jogando muito, Bruninho Tá na moral, tipo, ele O bote joga muito mais que o Bruninho, velho Meu Deus O bote tava mais, tipo, cinco segundos Joga mais que o Bruninho Joga mais três partidas inteiras, velho Ô, meu, o bote tava entrometendo Isso é muito rápido Toma até um susto, tá ligado? Fudeu Ah, três, cinco, três, cinco Ah, não Por que que você fez isso, seu animal? Nossa, entregou pro Zer Entregou pro Zer Entregou Nossa, velho Não, ele Nossa, pet Tu entendeu por que, né? Nossa, pet Ah, vai tomar no cubot? Pra que, mano? Pra que pegar a minha, velho? Toma aí Olha, é o vivo Não, não Ah, cara Só chove Quem que eu pego? Deixa eu ver Não gosto do pet Eu não gosto do pet Eu não gosto do pet Nossa, dei bem Dei bem Só fez isso Ah, tem um mais doido desse Tu pegou de quem? Peguei do pet Não, não, não É nois É muito nois Não Ele tem que pescar, filha da puta Chupa Não, velho Ah, não, não O pet tem um verde O pet tem um verde Ah, não, cara Não, velho O pet tem um quarto verde Vamos, o bot Vamos, o bot é confite Confite, filha da puta Na moral que eu vou dar views pro Vagabes, velho Vou ter que ver essa parte do vídeo, velho Que arrombado Nossa, é nóis Não, eu tinha no Não Caralho, o bot estregou mais que o Bruno, velho Não, velho O bot mudou o rumo do jogo, velho O bot mudou Teve uma hora que o bot Tá muito ladrão, velho O bot mudou o rumo do jogo, gurida Ah, meu Deus